para que tudo isso aconteça. Vamos seguir aqui, que ainda tem notícia. 8h53, 7 minutinhos para as 9h, o Rio Grande do Norte, gente, executou menos da metade dos recursos enviados pelo governo federal por meio do Fundo Nacional de Segurança Pública. Segundo os dados enviados a pedido do Sistema Tribuna, o Ministério da Justiça e Segurança Pública enviou entre 2019 e 2023 169 milhões ao Estado, sendo que foram executados apenas 79,1 milhões deste montante, correspondendo a 46% do total. A CESED atualizou esses números e disse que já executou 83 milhões na informação mais recente e que parte dos recursos incluídos como não executados estão sendo aplicados em projetos em andamento. Segundo a Secretaria, esses projetos estão em andamento e ainda não entraram na soma, na totalização dos recursos do Ministério da Justiça. Pois é, pessoal, e por mais que esses recursos não tenham sido utilizados integralmente, da maneira que deveriam, está realmente numa morosidade para se gastar. A gente sabe que o Rio Grande do Norte tem uma dificuldade grande em fazer esses investimentos, mesmo quando chega o aporte do governo federal aqui no Estado. O que eu diga as nossas praças aqui, que o governo do Estado tem que fazer a obra e não faz, enfim, total incompetência. Mas com relação à segurança, eu vou sempre fazer um adendo, porque a gente critica muito o governo do Estado em várias áreas, mas na área de segurança o governo do Estado tem melhorado bastante. Melhorou muito com relação aos últimos anos. Isso aí negava pelos números. Melhorou, Júlio. Melhorou. E com relação aos números, não dá para se discutir que a segurança pública, a gente não virou a Suíça, mas com relação ao que era na gestão de Robson Faria para a gestão de Fátima Bezerra, a gente teve uma melhora significativa, sim. Mas nós estamos falando de sete anos depois, né? Também, né? Seis anos depois, sim, mas houve a melhora. Poderia ter piorado em seis anos. Se fosse mais seis anos de outro governador poderia ter melhorado. Eu não estou dizendo que está bom, mas se a gente tem um ponto no governo do Estado que dá para dizer que é um ponto positivo, isso aí, claro, quem quiser discordar, discorde. Mas os números mostram. É com relação à área da segurança pública que teve uma melhora. A sensação de a gente ver a polícia na rua, ela aumentou. Sim, sensação de segurança também. E está tendo também essas últimas semanas, está tendo curso de formação de soldado, né? Não, houve, só para finalizar. O que o governo fez? Usou a estratégia de pagar as diárias operacionais, não atrasar esse recurso, porque isso é essa estratégia que é fundamental para manter esses homens na rua e a gente ter, a gente ver a polícia em alguns locais, né? Fazendo esse policiamento. Mas o que a gente está falando aqui nessa questão desses recursos aqui é para as obras estruturantes e também é equipar toda a estrutura da polícia militar, porque só o efetivo nas ruas, sem uma estrutura, sem colete, sem as balas, sem tudo aquilo que a gente costuma mostrar que o nosso RN é carente, isso não resolve. E se a gente tem recursos do Fundo Nacional para isso? Tem que ser utilizado. Tem que ser utilizado nesse aspecto, né? E para a gente não ser surpreendido depois de uma situação emergencial e a gente não ter nem viatura para dar suporte aí à operação da polícia militar. E também em relação à própria estrutura, a sede do ITEP, que é algo que precisou ser feito também, a questão das centrais de delegacia, são vários os fatores que precisam de recurso. Mas ainda temos aí a estrutura das delegacias, principalmente a polícia civil, ainda é uma carência tremenda. Estrutura no interior do estado, presença da polícia no interior e as delegacias de portas abertas, bem estruturadas para atender a população, esse aí é um sonho de verão no nosso estado. A gente não tem ainda essa estrutura dentro da polícia civil do Rio Grande do Norte. Nós temos que avançar muito ainda na segurança do nosso estado. E porque também, algo que melhorou foi porque conseguiu trazer mais pessoas para a polícia militar. Virginia, quando ela fala sobre a polícia civil, é perfeito. O déficit ainda é gigantesco, apesar de terem acontecido, na verdade, ter acontecido um concurso durante a gestão de Fátima Bezerra, mas ainda se falta muito serviço de investigação e tudo. E eu repito, o Rio Grande do Norte não virou suíça, estou falando que melhorou. É como aquela propaganda antiga do PSDB. Para uns melhorou mais e para outros melhorou menos. Mas que melhorou, melhorou. E o governo precisa entender também, só para a gente cerrar o assunto, precisa de viaturas nas ruas, porque isso intimida bandido. Aumenta a sensação e inibe também os... Esses pequenos furtos. Exatamente. Os pequenos furtos aí que a gente tem, essa sensação que passa para a população é essa. E só lembrando também que esses recursos, essa distribuição de estrutura, minha gente, ela tem que ser a partidária. Elas têm que partir da Secretaria de Segurança Pública e não a gente assistir distribuição de viaturas partindo do gabinete civil do governo do R. Exatamente. São 8 horas e 58 minutos. Repita. 8 horas e 58 e Icaro Carvalho traz para a gente o que é